De 9 a 13 de Outubro, o Lisboa Open 2013 acolhe a elite mundial do Padel na 14ª etapa do World Padel Tour. Pela primeira vez em Portugal e pela primeira vez fora de Espanha, o torneio foi apresentado nos passos do Conselho em Lisboa. João Zelhão, organizador da prova, e Regularias, presidente da WPT, sublinharam que o apoio da autarquia para a realização desta parada, foi a aposta no crescimento de uma modalidade que desde o início dos anos 90 tem registrado um aumento considerável de praticantes. De acordo com os dados da Federação Portuguesa de Padel, a modalidade conta já com cerca de 5 mil praticantes e mais de 80 campos.